Ninguém vai acertar. Tem um bustos ali muito bonito, entendeu? Que é uma escultura. Obrigado, Maria. Uma escultura, que é uma escultura... Gente, eu me enrolei. Luva não é aquilo que aumenta, que você coloca pra aumentar quando tá vazando o cano? É emenda, chama luva, Ana. Que lugar é esse? Vai, Maria! A Bena tá falando que é lá no Algodual. Pode ser, pode ser. Aninha, é no Algodual, Ana? Ana, sabe que no Algodual tem um rapaz que vende caldo em cano que é uma delícia. Garapa, aqui em Piracicaba a gente fala garapa. É ou não, Aninha? Essa musiquinha é outra? Não é! Ixi, ninguém vai saber. Isso aqui fica no quintal da Ana, não é possível. Elizabeth, tá difícil, Elizabeth. Só falar o bairro, hein, gente. Fala, Maria. Olha o Claudir aqui, tá dizendo que é no Bosque da Água Branca. Nossa, mas já falou quase todos os bairros de Piracicaba. Bosque? Se não for agora... Bosque da Água Branca? Pode ser. Ana, essa escultura está localizada no bairro Bosque da Água Branca, Ana. Sim ou não? Não! Eu vou parar. Ninguém sabe onde eu vou parar. Vai ficar pra segunda-feira. Ninguém sabe? Tem mais gente que escreveu. Então vai, Maria! Vila Monteiro, a Yara falou. Ana Escolástica, Vila Monteiro. Será que é? Quem tá falando? O neto, esse neto é uma... É uma graça. Muito obrigado! E olha que eu nem penteei o cabelo direito hoje. Ana, é ou não é? O Marcão falou que o meu cabelo tá meio estranho, o Marcão falou. O Marcão fica pegando o meu pé só porque é palmeirese. E eu sou corintiano. Porque o meu time é melhor que o dele. Ô, Ana, é ou não é, Ana? Fale. Não! Ninguém sabe. Elizabeth. Essa foto é fake. A Marilda diz que é em Santa Terezinha. Alô, pessoal de Santa Terezinha. É Santa Terezinha, Ana? Ninguém vai saber, gente. É ou não, Ana? É ou não é, Ana? Não é tão... Gente! Quantos minutos a gente tem pra terminar o programa? Soninha, ela respondeu que não é 1º de Maio, tá? Acho que você perdeu essa parte. Falou que não é. Não é, Soninha. Falou que não é 1º de Maio. Que lugar é esse onde tem essa escultura? Essas pedras. Essa escultura é inspirada na Ilha de Páscoa. Eu sei, viu, Ana? Nunca fui pra lá, mas o sonho é ir pra Ilha de Páscoa. Hã? Já pensou? Que pará. Isso que foram os moradores que fizeram, viu? De Ilha de Páscoa? Desse bairro. Ah, foi os moradores que fizeram? Que coisa linda, Elizabeth. Os próprios moradores que fizeram essa escultura. Que lugar é esse? Neto, primeira vez participando com a gente, a Divani... Oi, Divani. Falou que o lugar, esse lugar aí onde tá a escultura é no Castelinho. Divani, um abraço pra você. Será que é Castelinho? Uma escultura dessa, Lucas? Lucas? Uma escultura dessa, um Castelinho? Eu acho que não. Ana Escolástica. Quando eu falo Ana Escolástica, é um sobrenome agora mesmo. É Escolástica. Rainha de Botucatu. Tem fazenda Botucatu. Uma vez eu já tava contando os gado. 8.401, 8.402. Ai, perdi a conta. Começou tudo de novo. 1, 2, tem criação. Como é que chama os gado lá? Como é que chama os gado? Como que chama os gado lá? Nelória. Mentira, você fala boi, boi, boi. Vem tudo perdido em você. É, tudo bifão bom. Aninha, quero saber. A nossa... Quem que você viu? Divani. Divani. Divani falou que é Castelinho. A Divani acertou? Será? Olha, acertou! Era o Castelinho? Olha quanta gente. Era o Castelinho. Nunca vi isso num Castelinho. Que coisa legal. Eu quero lá conhecer de perto. Alô, bairro Castelinho, gente. Tem mais gente que falou em alguma coisa? Sim, Maria? Neto, pessoal, hoje não estavam muito inspirados, viu? Só a Divani mesmo que chegou pela primeira vez participando e já acertou. Falou o Castelinho, acertou. Falaram Rua do Porto, falaram Larbetel, falaram o Grão Parque, Vila Cuba, falaram vários lugares. Mas quem acertou mesmo foi a Divani. Boa, Divani! Muito obrigado. O nosso quadro é muito legal. Mande uma fotinho, tira uma foto do lugar público, manda pra nós, a gente coloca o nosso quadro. Que lugar é esse? Música